Você está no canal No Radar Vascaíno, eu sou Edinho RJ, juntos para mais um vídeo aqui no canal e peço a você, caso ainda não seja inscrito, que assista os vídeos e as lives e gostando, deixa aí seu like, comenta, compartilha, enfim, faça sua inscrição ao canal, seja membro e nos ajude a permanecer no ar. Bem, ontem o Vasco jogou contra o Flamengo e o Maurício Barbieri, né, inventou. Ele retirou o Rodrigo nessa partida, ele que vinha sendo um dos grandes destaques aí do time no meio campo, inclusive no último Flamengo e Vasco, ele tomou conta ali daquele meio campo, não deixando o Arrascaíto e nem o Everton Ribeiro jogarem tranquilamente. E com isso, ontem com a retirada dele, o Vasco teve uma grande dificuldade no meio campo e acabou que perdeu a partida e assim, consequentemente, a vantagem do empate, não a vantagem de dois resultados iguais. Agora, no próximo jogo domingo, o Flamengo joga pelo empate e o Vasco vai ter que se virar para, se quiser ir à final, vencer essa partida. Bom, o que a gente tira disso aí, eu vou colocar aqui alguns trechos da coletiva do Maurício Barbieri ontem, e aí depois eu vou colocar a minha opinião aqui. Bom, a primeira pergunta que fizeram para ele foi o seguinte, por que a mudança do Rodrigo pelo Galarza e hoje a defesa parecia desatenta? Por que disso? Na verdade, quem jogou no lugar do Rodrigo foi o Andrei, né? O Galarza veio para fazer, eu sei que a substituição entendia a pergunta, mas é só para esclarecer. Quem jogou mais centralizado como primeiro foi o Andrei, é uma função que ele já havia feito no Vasco, na seleção e tudo mais. A ideia era a gente ganhar um pouco mais de passe, um pouco mais de consistência na circulação com ele. E o Matias a gente já tinha utilizado ele numa função muito parecida contra o Botafogo. Eu tinha, com a característica que a gente buscava, a opção do Matias, do Marlon e até eventualmente o Figueiredo, mas o Marlon voltando de lesão, ainda sem condição de jogar, o Matias com mais minutos, treinando bem. E entrou bem no jogo, tanto é que a gente abriu o placar, a gente saiu na frente. Acabamos tomando um gol num rebote, que eu até reclamei bastante, não sei se vocês vão perguntar, mas eu já vou me adiantar. Porque eu entendi que houve falta no Puma, para mim, ali do campo eu não revi o lance, mas para mim a falta foi clara, o empurrão, por isso eu reclamei bastante. Até conversei com o arbitragem, eles entenderam que não, mas eu não revi o lance, deixo para vocês avaliarem. E depois num erro de uma saída nossa, que a gente acabou indo com o placar adverso, conseguimos empatar. E num gol de bola parada, que a gente não tinha sofrido ainda em jogos oficiais, a gente acabou ficando com esse placar. É uma decisão de 180 minutos, nesses primeiros 90 eles levaram essa vantagem. Mas a gente teve oportunidade de fazer gols, teve como equilibrar bem o jogo e eu acredito que no próximo jogo a gente vai conseguir a classificação que a gente deseja. O que aconteceu de diferente daquele jogo da Taça Guanabara para essa partida em que o Vasco não conseguiu manter a vitória? O Flamengo terá a semana cheia para treinar e o Vasco jogará contra o ADC de Natal na quinta-feira pela Copa do Brasil. O que é que muda para esse jogo da volta devido ao curto espaço de tempo entre as partidas? Olha, eu acho importante frisar, e a gente falou isso antes do jogo, são dois jogos muito diferentes. Por questão de momento, por questão de ajuste, a gente procurou para esse jogo da nossa parte mudar um pouquinho o posicionamento que a gente tinha tido no último jogo para poder equilibrar mais as disputas. No último jogo a gente tinha se defendido muito bem, mas se defendido durante muito tempo. Não era essa a ideia. A ideia é que a gente pudesse fazer mais frente, tentar ter um pouco mais a bola, equiparar, produzir mais. Por isso a mudança que a gente fez. Eu acho que acabou sendo determinante. A ideia é que eles souberam aproveitar as oportunidades que tiveram. A gente ainda desperdiçou algumas. Eu acho que, no geral, o resultado é um resultado equilibrado, claro, com vantagem para eles, mas que reflete o que foi o equilíbrio do jogo. Tanto é que, além da questão do jogo no meio de semana que você citou, a gente teve um dia menos de descanso. Não sei se vocês repararam no final do jogo, ao final do apito, todos os jogadores deles estatelados no chão. Quer dizer, eles foram no limite. Mérito deles, parabéns. Mas a gente ainda teve um dia menos. Talvez a gente, com esse dia a mais, pudesse estar um pouquinho mais fresco, um pouquinho mais descansado, equilibrar ainda mais a partida. Sobre o jogo de quinta, é um jogo tão importante quanto esse. E agora a gente tem que virar a chave e pensar só na quinta-feira e buscar fazer um grande jogo com o apoio da nossa torcida, que faz sempre São Januário e o Caldeirão maravilhoso, que eles possam nos apoiar, nos ajudar bastante, porque é uma classificação que a gente deseja muito e vai em busca dela. O Vasco precisará do resultado domingo para avançar às finais do estadual. Barbieri, a equipe precisa ser mais ofensiva para essa partida? Olha, o Vasco precisa vencer esse jogo. Difícil responder. Minha cabeça agora está na quinta-feira. Eu entendo a sua pergunta. Eu acho que tem a ver também com a hierarquia, com o nível dos adversários, com aquilo que eles apresentam. Então, nesses grandes jogos, a gente, claro, tem uma disposta a princípio mais equilibrada. Os adversários conseguem jogar a gente um pouco mais para trás. E a gente tem, pela avaliação que a gente faz, tomar alguns cuidados com algumas coisas e tal. Não que contra o trem e o Boa Vista a gente não tenha, mas a avaliação que a gente fez era de entrar de outra maneira, explorar e levar vantagem. Eu acho que no momento oportuno, volto a dizer, depois de quinta-feira, agora o foco é em quinta-feira, a gente vai rever, analisar bastante, ver com calma aqui o que aconteceu e procurar entrar com uma formação, com uma estratégia, com um sistema que nos permita vencer o jogo no domingo. A gente precisa de uma vitória simples e é isso que a gente vai buscar. Até que ponto a falha na saída de bola do Capasso interferiu para a derrota? Essa saída de bola é orientação sua? Ele esboçou alguma reação? Eu acho que o lance interferiu porque acabou sendo um lance decisivo. A ideia não é que a gente saia jogando sobre qualquer risco. É claro que a gente também não pode abrir mão e só sair jogando longo. O Flamengo tinha uma maneira de marcar que oferecia alguns espaços, não era esse espaço. A gente acha que o Capasso acabou tomando uma decisão errada. Eu não conversei com ele agora depois do jogo. Eu vi que ele sentiu bastante no momento. E o que eu fiz foi pedir tranquilidade à equipe. Por isso, pela questão que eu já citei, são 180 minutos, a gente não podia se desequilibrar ou se desestabilizar emocionalmente. E sair com tudo e jogar tudo por água abaixo. Tanto é que eu acho que a gente volta mais equilibrado, consegue o gol de empate. E acaba tomando um gol numa bola parada. Eu acho que até no final, pelas mudanças que eu fiz, o Flamengo até acabou criando mais oportunidades. A gente acabou se expondo um pouquinho. Poderia até ter sido diferente o resultado. Mas em relação ao Capasso, eu acho que depois do lance que a gente veio no intervalo convertor, eu acho até que ele voltou bem. Ele foi importante em muitos momentos. Cortes que ele fez, disputa aérea. Eu acho que ele se comportou bem. Agora, o que de fato aconteceu é que acabou sendo um lance determinante pelo resultado. Não, eu entendo. Eu acho que o Rodrigo tem essa característica de ser alguém de bastante marcação, de fechar bastante passo. Mas volto a dizer, o Andrei tem uma característica um pouco diferente, que é alguém que consegue participar e ajudar mais na construção, na circulação. Essa que era a ideia com o Andrei. Eu não achei que no primeiro tempo eles tiveram espaço por dentro. Até não lembro de situações que eles tenham criado no primeiro tempo jogando por dentro. Foram mais situações por fora. Até o primeiro gol deles acabou sendo um cruzamento aqui na lateral. O segundo gol foi um erro nosso. Não lembro de situações que eles acabaram entrando lá. O Barros, em relação ao Galarza, é que o Galarza tinha a função de preencher esse espaço com bola e depois abrir para jogar. E é uma situação que não encaixa com a característica do Barros de depois abrir para jogar aberto. O Galarza consegue fazer isso. Consegue fechar e depois consegue abrir para jogar. Foi por isso. Quem consegue fazer isso é o Marlon, como eu citei, que entrou no intervalo. O Figueiredo também pode fazer isso. Mas como eu citei anteriormente, o Galarza vinha numa condição e com ritmo de jogo melhor do que os dois pelo tempo que eles tiveram parados. Foi uma opção para o jogo, como eu fiz nos outros clássicos, opções. Eu acho que hoje eu não posso colocar o resultado na conta dessa opção. Sem dúvida nenhuma, tem uma contribuição, como vários outros fatores têm contribuição. E o papel agora é a gente sentar, analisar com calma, entender efetivamente tudo o que aconteceu, onde a gente pode melhorar, como a gente pode, no próximo confronto, ser uma equipe ainda mais competitiva e melhor para buscar a vitória que a gente quer. Eu não usaria essa palavra. Eu acho que tem possibilidade de mudança, sim. A gente avaliando, entendendo quem tem melhores condições para jogar. Mas isso eu só vou conseguir responder ou ter ideia disso na quarta-feira. Amanhã está todo mundo ainda muito cansado do jogo. Na quarta-feira a gente vai avaliar aqueles que tiveram uma recuperação melhor ou não. Preciso ver com calma o ABC. Já tenho todo o material, uma ideia. Mas agora é estudar o adversário e foco total até quinta-feira. Meu mundo acaba na quinta-feira. Depois de quinta-feira a gente pensa no que vai acontecer. Bem, diante de tudo aí que o Barbieri comentou, respondeu na verdade, eu gostaria que você deixasse aí sim o seu comentário com relação ao que aconteceu ontem. Você acha que o Barbieri inventou, você acha que ele foi o grande culpado pela derrota do Vasco ontem por ter mexido na estrutura do time? Ou você também acha que a gente perdeu por falhas nossas? Ou seja, o Flamengo venceu o jogo, mas o Vasco foi quem perdeu para ele mesmo, né? No meu modo de ver. Volto a afirmar, eu achei que o gol do Arrascaeta não foi uma falha tão gritante assim do nosso goleiro Léo Jardim. No meu modo de ver, ele até poderia defender aquela bola, mas eu achei a bola muito rápida, uma pancada, aquelas bolas que, sabe, é uma felicidade extrema do atacante. Segundo gol, sim, houve falha da defesa, principalmente do Léo Jardim, que não deu um chute para frente, quis sair jogando e o Capaz, infelizmente, errou a saída de bola e o Pedro fez o segundo gol. E no segundo tempo, aquela saída de bola lá que o Figueiredo fez a falta de jogo, o Arrascaeta bateu, aí houve a falha do Puma que não fez a marcação e eu achei que o Léo Jardim poderia ter saído naquela bola. Não saiu e é aquela coisa, a gente vem reclamando, mesmo quando o Vasco venceu os jogos, porque a gente já estava vendo essas falhas de marcação, essa defesa dando um certo mole. Infelizmente, a gente pegou um time um pouco melhor ontem, ou muito melhor, e aí a coisa fica gritante. Bom, agora vamos falar do jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil entre Vasco e ABC de Natal. Agora, tem uma coisa que é simplesmente uma vergonha, o preço dos ingressos. Meu amigo, R$ 250,00 para uma arquibancada, só pode estar de sacanagem. E o que é pior é a desculpa que foi dada pela diretoria para que esses aumentos sejam colocados agora. Segundo a informação que saiu ontem, ontem não, segunda-feira, no dia 13, Vasco aumenta o preço dos ingressos devido à arrecadação baixa, check-ins não utilizados e valorização do programa de sócios. É isso mesmo. A alegação foi a seguinte, alto índice de check-ins não utilizados. Outro ponto que tem se tornado um problema é o alto índice de sócios com plano 100% de garantia do ingresso que tem feito check-ins e não estão utilizando-os. Segundo o levantamento ao qual o UOL teve acesso, uma média de cerca de 10% dos associados fazem o check-in e não comparecem aos jogos. Além do prejuízo financeiro que isso proporciona, já que se tira o lugar de quem está disposto a ir e possivelmente pagar, ainda há um impacto no ambiente da torcida, pois o público presente acaba ficando reduzido. E aí vem a desculpa morna, valorização dos sócios. O Vasco acredita que essa alteração dos valores dos ingressos valorizará quem é sócio do clube, já que os benefícios seguirão mantidos para quem possui os planos que vão de descontos no bilhete até mesmo a entrada grátis. Além disso, dados obtidos pela reportagem dão conta de que apenas entre 1,5% a 5% pagam 100% no valor do ingresso, o que na avaliação do clube fará com que os reajustes gerem um impacto pequeno ou nulo se ele possui check-in ao sócio. Com essa alteração e o novo momento da equipe, o clube acredita que possa alcançar um novo boom de adesões no programa de associados. Traduzindo isso aí para miúdos, a gente pode colocar da seguinte forma. Isso aí não passa mais do que uma estratégia dessa atual gestão para que seja enfraquecido o sócio estatutário e seja fortalecido o sócio torcedor. Por que eu estou dizendo isso? Final do ano tem eleição. Quanto menos pessoas votarem, eles acham que tem mais chance de se perpetuar no poder. Essa é a única explicação lógica para você colocar um preço de ingresso desse para um Vasco e ABC de Natal. Porra, 250 reais uma arquibancada é um absurdo. É uma brincadeira sem graça que estão fazendo com o torcedor e inclusive tiraram o direito também do sócio estatutário de pagar meia para o convidado. Ou seja, o sócio estatutário, se quiser ir para uma social, se eu não me engano, acho que é 250, ele paga os 125 mais a taxa e paga 250 se for levar mais alguém de convidado ou o convidado pagaria os 250. Quer dizer, uma semana que você teve um Flamengo e Vasco ontem, você já teve um Flamengo e Vasco no outro domingo, um outro Flamengo e Vasco ontem, aí daqui a dois dias um Vasco e ABC a 250 reais e outro Flamengo e Vasco, domingo, e ainda tendo a possibilidade de de repente você chegar à final do estadual e ter mais duas partidas para jogar, porra, para para pensar, com o preço do salário mínimo que a população vive, porra, não dá para você gastar quase 700 reais e isso contando só até o jogo de domingo, já que o jogo de sábado, domingo passado, foi 100 reais arquibancada, isso para quem pagou cheio. Mas o jogo do Bangu, que foi 190, parece, que aí você paga mais, são 290, mais 100 reais do jogo de ontem, 390, mais 250, já são 440, 640, e mais 100 reais domingo, 740 reais. Aí não dá, né, meu amigo? Não tem como. Bom, esse aí era o vídeo que eu queria colocar agora para você, lembrando que logo mais a gente faz a nossa resenha vascaína e a partir das 21 horas a gente está no ar com a nossa live, conto com você, se ainda não deixou seu like, deixe, se inscreva no canal e ative aí o sininho para receber as notificações. A gente volta logo mais e eu conto com você. Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu! Obrigado.